O que aconteceu com o atacante Rodrigo Pimpão? Rodrigo se destacou inicialmente jogando no Vasco da Gama, sendo um dos destaques do time na Série B de 2009, ajudando o clube a retornar à elite do futebol brasileiro. Mas o grande momento do jogador foi com a camisa do Botafogo, onde foi campeão carioca em 2018. Atualmente, Rodrigo Pimpão tem 35 anos e está jogando no futebol amador.